A província de Sofala, onde as enfermidades impedem que alguns cidadãos possam ter festejado de forma tranquila a transição para o ano de 2024. Os acidentes entre eles de viação são alguns dos casos de mais entrada que registaram-se no Centro de Saúde de Xão Melhor, Xinguçã. O que ele levou até o hospital hoje? A criança está com febre. Como que está se manifestando? O corpo aqueceu e desde a manhã estava a dormir, a comer nada. Fui se levar para aqui no Centro de Saúde. O que foi que ele levou até o hospital hoje, dia 31? Foi à tarde, eu levei meu filho para o hospital porque caiu esse braço aqui, estava brincando no sofá à tarde, então de repente caiu, teve uma queda, por isso que estou aqui hoje. Sinto frio, meu corpo fica fraco, não tenho vontade de comer. Do momento ainda não fui atendido, mas espero que seja bem. Há que horas chegou aqui no hospital? Boa noite, há uma hora atrás. Como está sendo o atendimento? Lentamente, muito lento. Muito lento, sim. O que é que está a acontecer exatamente? Minha filha está doente, está com o corpo quente e muito fraco. Desesperado, sim estou, porque quando alguém está doente, praticamente quero atendimento rápido para vermos o que dá e o que não vai dar. Isto vai lhe impedir a passar o ano da minha forma ou nem por isso? Não, não vai me impedir nada. Depois do atendimento, vamos para casa. Vamos fazer depois da assistência médica, vamos para casa. Já acredito que o 2024 vai ser um ano melhor, com muito sucesso e muito dinheiro. Mas tudo vem do trabalho. Não podemos parar de trabalhar. Temos que trabalhar com muita força para podermos alcançar os melhores objetivos. O trabalho está a ser bem controlado. Nós sabemos muito na quadra festiva, mas o turno está calmo, estamos a controlar o trabalho. Por exemplo, hoje não transferimos tantos no Hospital Central, ainda foram casos de escolhações e que conseguimos gerir ao nível da doença sanitária. Tivemos o reforço de recebimento de medicamento há dois, três dias. Já temos a nossa farmácia e o chefe da farmácia está comigo agora, neste momento, a fazer um abastecimento para reforçar, para não existir ruptura de medicamento essencial. Viemos proceder à monitoria, fazer o acompanhamento dos trabalhos, para fazer o acompanhamento, para ver quais são as dificuldades, quais são as enchentes, o que é que nós podemos ajudar ainda hoje, nem que tenhamos que comprar nas farmácias, luvas e outros, para a solução destes problemas. E viemos acompanhar a população para saber que nós estamos aqui, para saber que tem um governo que está preocupado em saber o que está a acontecer. Temos duas ambulâncias aqui para evacuação, caso sejam doenças de grande gravidade, serão reconduzidas para, serão transportadas para o Hospital Central.